Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor E quero dizer que é uma alegria renovada poder estar participando do 35º Congresso Dos ideões missionários da última hora Quero, nesta oportunidade, agradecer em primeiro lugar a Deus, o nosso Pai Porque se não for a sua infinita graça e misericórdia, com certeza eu não estaria aqui Como você também não estaria aqui Quero agradecer ao pastor Reuel e toda a diretoria dos ideões Porque eles estão honrando Um convite que me foi feito ano passado, quando aqui preguei mais uma vez Pelo pastor Cizino Parece que eu estou ouvindo a voz dele dizer E eu estava sentado bem aqui Quando ele se aproximou e disse em alto e bom som Gilvan, eu quero você aqui no próximo ano Ele se foi Está descansando as suas obras Mas os ideões prosseguem Esta noite a palavra Que vem ao meu coração, à minha boca Para dizer A vocês que Compõe a diretoria dos ideões que trabalham Aqui em Camboriú Porque os ideões, irmãos Não é somente esses dias de congresso Os ideões são todos os dias do ano Eu quero dizer para vocês a palavra Que o anjo disse para Elias Muito cumprido é o teu caminho Essa obra, ela não vai acabar Creio que ela vai permanecer até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo Até porque a vinda de Jesus está perto Você acredita nisso? E quer dizer para vocês Não desanimem em momento algum Mesmo que venham as críticas pedradas Perseguições Continue Porque a vossa obra tem uma recompensa Eu sou um dos pioneiros E dos pregadores deste congresso E meus amados irmãos Eu estava deitado Eu cheguei aqui quinta-feira E quando terminou aquele culto de quinta-feira Eu voltei para o hotel E eu tenho o costume De me deitar E começar a meditar Nas coisas que estão lá de cima Como diz a bíblia Às vezes eu pego um versículo da bíblia Começo a meditar Vou meditando Vou meditando E aí eu adormeço E naquele dia Foi o contrário Eu me deitei Dormi um pouco Acordei E comecei a pensar Meditaram na palavra de Deus E Deus E Deus E concedeu uma experiência tremenda Samuel Mariano E eu comecei a chorar Era madrugada E eu comecei a chorar Baixinho para não incomodar A minha esposa Estava do meu lado E chorei Deus falando comigo Porque eu ouvi o pastor Eduardo Reis Falar Aqui Que estava tremendo Porque era a primeira vez Que ia pregar aqui nos Gideões Primeira vez Eu estou Para completar Cinquenta anos De ministério Pela graça e misericórdia De Deus E continuo Pastor Eduardo Tremendo Continuo Sentindo minhas mãos Suar Meu coração Palpitar Quando eu ocupo Uma tribuna Um púlpito Cega Dos Gideões Cega Da Convenção Geral Das Assembleias De Deus Do Brasil Que para a glória De Deus Eu sou o itinerante Que mais vezes Pregou Na Convenção Das Assembleias De Deus Do Brasil Comecei em 1981 Primeira Convenção Que eu preguei No Mineirinho E preguei Preguei E preguei E preguei De um pregado Em convenções Estaduais Escolas Bíblicas Cruzadas E eu louvo A Deus Porque ainda Hoje eu tremo Ai de mim Se isso Acabar Na minha vida Meu ministério Estará Acabado Porque no dia Em que eu não Tremer as pernas Não suar as mãos Meu coração Não pulsar mais forte Quando eu pegar No microfone Para pregar Porque meu ministério Está acabado Porque eu estarei Sentindo Ao suficiente Mas eu digo Para Jesus Todas as vezes Que sem Ele Eu não sou nada Sem Ele É como cantava Jair Pires Eu sou Como uma folha seca Caída no chão Que o vento Leva para onde quer Eu ainda Reconheço Que o machado É emprestado E por isso Ainda hoje Eu estou Usando o ferro Do machado Porque os que acham Que o machado É próprio Estão batendo Somente com o cabo E o cabo Não atinge A satanás Mas o machado É capaz De abrir Ele pelo meio E eu chorei De ficar com o nariz Obstruído Isso foi até Quase cinco horas Da manhã E eu dizer Mas senhor O que é Que eu vou falar Já preguei Tanto nos gilhões O que é Que eu vou Poregar Porque irmãos Falar para o povo Do mundo É muito fácil Chegar na tribuna Do senado Da câmara Federal Chegar na Tribuna De um De Uma assembleia Legislativa Uma câmara De vereador Para falar É muito fácil Você chega lá Fala O que você quiser Faz promessa Que você sabe Que não vai cumprir Mas falar Para o povo De Deus É coisa séria Sabe por quê? Porque o povo De Deus Não come Comida Arrequentada Em microondas O povo De Deus Não come Palha O povo De Deus Tem que comer Manteiga Leite E mel Extraídos Desta palavra E eu dizia Deus E calabachos O que é Que eu vou pregar? Aí Jesus disse Você vai pregar O que eu vou Te falar Agora E eu fiz Como Samuel Não Mariana Mas o profeta Samuel Fala Senhor Que o teu Sérgio Ouve Ele disse Ele vai falar Sobre o meu Sangue Porque Hoje Vão as amas mãos Muitas vezes As pessoas Dizem É verdade Eu tenho Dito isso Muitas vezes Que existem Certas Mensagens Que pregadores Não estão Tendo coragem De pregar Hoje Hoje não se fala Mais sobre Santificação Pastor Joel Dificilmente Você ouve Falar Sobre a Vinda De Jesus E sobre o Sangue Eu vou dizer Uma verdade Aqui para vocês Eu Nunca ouvi Do púlpito Dos gineões Pelo menos Eu estando Preto no culto Alguém pregar Sobre o sangue De Jesus Porque existe Muita gente Que gosta De rouba A rouba Movimento Gosta De soprar No microfone Para derrubar Crente Bobo Gosta De manipular Auditório Abana A igreja Mas O senhor Não me chamou Para isso Me chamou Para ser Profeta E eu quero Até o último Dia do meu Ministério Ser fiel Aquele Que me chamou As vezes As pessoas Que me conhecem Há muitos anos Diz Pastor Gilvão Eu conheço O senhor Acompanho O senhor Desde o senhor Começou O seu ministério E o senhor Não mandou Nada Digo Nem vou mudar E se mudar Eu quero mudar Para melhor Porque Tem uns Que começam Bem e terminam Mal Eu quero Ir até o fim Tendo a coragem De pregar O que Deus Manda eu pregar E é isso Que eu vou fazer Esta noite Se você Gostar Coma muito Dê muita Glória a Deus E se você Não gostar Faça o que Canta o Samuel Mariano Vai reclamar Com ele Eu estou aqui Esta noite Com duas funções Ouçam bem Duas funções A primeira delas É De garçom Para servir A igreja Que está aqui Neste ginásio E a outra É de carteiro Carteiro Pastor João Eu nunca Vim falar Que pregador Fosse carteiro Estou como carteiro Sabe por quê? Porque o carteiro Irmão Entrega a pessoa Como eu já recebi Cartas anônimas Esculhambando Comigo Mas eu não saia Atrás do carteiro Ei Vem cá Vem cá Vem cá Quero acertar Com você Não O carteiro Entregou E foi embora O carteiro Não tem culpa Não adianta Ir atrás do carteiro Para reclamar Então não Vem atrás De mim Para reclamar Não Eu sou Carteiro Muita coisa Escute aqui Já que eu fiquei sentado ali Por muitas horas Eu vou agora também Usar muitas horas Escute aqui O que eu vou dizer Muita coisa Nesses 35 anos Dos giriões Mudaram Mudaram É claro Que o tempo passou E as coisas mudaram Quando eu comecei a pregar Aqui eram dois pregadores Um pregava pela manhã Aí o hotel Ficava descansando a tarde O outro pregava a tarde E quem pregava no ano Pregava à noite Agora são cento e tantos pregadores Naquele tempo Era fitinha Cacete Hoje É DVD Nem CD Os pregadores Não estão querendo Eu mesmo Não ando mais com CD Eu ando com DVD Só que para os giriões Eu não trago Não trago não Eu mudei Quando eu comecei a pregar aqui Meus cabelos eram castanhos Outros estão brancos Eu não tinha essa barriga Que tenho hoje Eu tinha um porte Mais atlético Os irmãos sabem Que eu fui jogador profissional De futebol Agora uma coisa Eu não mudei É pregar Bíblia 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 Eu não sou contador de histórias Bíblia Bíblia Quem gosta de Bíblia Me convida E quem não gosta Não me convida E eu acho até bom Não me convidar Então vamos Né Como diz Estou falando muito Samuel hoje à noite Vamos comer Bíblia Você está com apetite? Ou será que você está Como o povo de Israel Que diz Nós estamos cansados Desse pão vil Comendo maná Sem trabalhar Um bolo de mel Dizendo Nós estamos cansados Desse pão vil Você está com fome? Quer ouvir a palavra de Deus? Então vou abrir a Bíblia Agora Na epístola Aos hebreus Eu quero falar Nesta noite Segundo a graça Que Deus me conceder Sobre Os benefícios Que o sangue De Jesus Nos proporciona Diga comigo Os benefícios Mais forte Os benefícios Que o sangue De Jesus Nos proporciona Agora sabe Por que eu vou pregar? Porque Jesus disse Olha É sobre o meu sangue Porque se não fosse O meu sangue Não tinha um salvo Na terra Se não fosse O meu sangue Não haveria igreja Se não fosse O meu sangue Não haveria Gideões Não haveria missões E eu disse Tá bom Senhor Eu vou pregar E o Senhor É responsável Por mim Hebreus capítulo 9 Versículo 11 Ao versículo 14 Se der Se der para você Abre a Bíblia Você abre Se não der Você ouve Porque está escrito Em Apocalipse Que bem-aventurado É aquele Que lê Aquele que ouve Também é bem-aventurado Hebreus 9 Do versículo 11 Ao 14 Mas Vindo Cristo O sumo sacerdote Dos bens futuros Por o maior E mais perfeito Tabernáculo Não feito Por mãos Isto é Não der Ação Nem por Sangue De bodes E bezerros Mas por Seu próprio Sangue Entrou Uma vez No santuário Havendo efetuado Uma eterna Redenção Porque Se o sangue Dos touros Bodes E a cinza De anovilha Esparzida Sobre os imundos Os santificam Quanto a purificação Da carne Quanto mais O sangue De Cristo Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu A si mesmo Imaculado A Deus Purificará A vossa Consciência Das obras Mortas Para Servir-lhes Ao Deus Vivo Diga Amém Agora Preste Atenção Pode Se assentar Agora Eu pedi Uma coisa Que ninguém Principalmente Daqui Atrás Atrás Principalmente Daqui Não andem Não se levantem Não conversem Porque O fogo Tem que começar Pelo altar O fogo Não vem De lá Para cá O fogo Tem que ir Daqui Para lá Eu fico Doente Quando Ou eu estou No púlpito Ouvindo Um companheiro Ou pregando E chega Outro Do meu ouvido Pá 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 Conversar Quando eu estou Sentado Eu não dou Ouvido Não Porque é uma Falta de Consideração E de Respeito Então Diga Eu agora Sou todo Ouvido Olhe para a pessoa Que está do seu lado Começando Do púlpito Até o último Que está E diga A partir De agora Não Converse Mais Comigo Só Quando o culto Terminar Porque A partir De agora Eu quero Ouvir A voz De Deus Aleluia Aleluia Meus queridos Irmãos E meus Distintos Amigos Quando nós Tomamos em Nossas mãos A Bíblia Sagrada Que não Contém Mas que é A palavra De Deus E começamos A ler A examinar As suas Páginas Quentes Ricas E maravilhosas Nós vamos Observar De uma maneira Bem clara E patente Que a Bíblia Pastor É um livro Que fala Muito em sangue Eu pelo menos Não conheço Se tem Alguma pessoa Aqui Que conheça Eu não sei Mas eu não conheço Um livro Que fale Mais de sangue Do que a Bíblia Do Gines Ao Apocalipse É como Que uma faixa Vermelha Vazasse Toda a Bíblia Ela fala Em sangue De animais Como Touros Como Bodes Como Carneiros Como Novilha Mas ela Também fala Em sangue Humano E de todos Os tipos De sangue Que a Bíblia Faz benção Existe um Que se destaca Pela sua eficácia Pelo seu poder E pelas Bençãos Que ele Transmite Para o homem E esse Como não Poderia Deixar de ser Se trata Do sangue De Jesus Que foi Derramado Por nós Na cruz Do Calvário O sangue De Jesus Cristo Meus amores Mãos Ele fala Mais alto Do que o Sangue De Abel Derramado Pelo seu irmão Caim O sangue De Jesus Fala mais alto Do que o Sangue De Zacarias Que foi Derramado Entre o santuário E o altar O sangue De Jesus Fala mais alto Do que o Sangue De Esteban O primeiro Márcio Do cristianismo O sangue De Jesus Fala mais alto Do que o Sangue De todos Os heróis Nacionais Que tombaram Nos campos De batalhas E eu posso Afirmar Esta noite Ser um medo De errar Que se Eu falasse Sobre o sangue De Buda Sobre o sangue De Maomé Sobre o sangue De Allan Kardec Sobre o sangue De Confúcio Se eu falasse Sobre o sangue De Charles Russo Fundador Do russelismo O testemunho De Jeová Se eu falasse Sobre o sangue De Joseph Smith Fundador Do mormonismo Se eu falasse Sobre o sangue De Nostradamus Eu tenho certeza Que o diabo Daria sonoras Gargalhadas Mas eu tenho certeza Que quando eu falo No sangue De Jesus O inferno Estremece Satanás Tapa os ouvidos No céu Os ângulos Se curvam E na terra A igreja Se alega Porque neste sangue Tem poder Este sangue Que circula Nas veias Da igreja Este sangue Que Tornou realidade A nossa salvação Porque quando Jesus Teram O seu sangue Na última gota Caiu No chão Aleluia A Bíblia diz Que a terra Tremeu As pedras Se estenderam O véu Do tempo Que nos separava Foi rasgado De alto Abaixo Túmulo Do cemitério De Jerusalém Se abriram Morto Ressuscitaram O centurião E os que estavam Com ele Vendo isso Bradaram Verdadeiramente Este homem É o filho De Deus Este homem É justo E ele Com seu sangue Abriu Um novo E vivo Caminho Para o céu O sangue De Jesus Cristo É o maior Transmissor De bênçãos Para o homem E quais são Pastor Juvan As bênçãos Que este sangue Me proporciona Pergunta a você E eu vou responder A luz da Bíblia Eu não sei Como da história De Branca de Neve Nem de Papai Noel Agora a Bíblia Eu prego Primeira bênção Que o sangue De Jesus Nos proporciona É a bênção Da purificação Dos nossos pecados Nós vivemos Numa época Em que a gente Chega num supermercado Vai lá na seção De produtos De limpeza Pastor Sinés Tem produtos Para limpar Quase tudo Pastor Wess Tem produto Que limpa Metais Tem produto Que limpa Açoai Tem produto Que limpa Louça Tem produto Que limpa Estufados Tem produto Que limpa Mancha Na parede Tem purificador De ar Mas até hoje Não apareceu E jamais irá Aparecer um químico Capaz De criar Uma fórmula Química Que purifique O coração Do pecador Porque este Poder Só existe No sangue No sangue No sangue Do cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Aleluia Só o sangue Porque a Bíblia diz Que o sangue Dos animais Que eram Sacrificados Nas cerimônias Do Velho Testamento Eles cobriam O pecado Cobriam Mas o sangue De Jesus Ele não Cobre Ele limpa Ele purifica Agora vou dizer Uma coisa aqui Aleluia Se você Não der Um glória A Deus Agora Você não está Na carne Não Você está No osso O que é Que o Senhor Vai dizer Todo sangue Segue De humanos Segue De animais Todo ele Segue até De um rei De uma rainha De um príncipe Que chamam De sangue azul Todo sangue Irmãos Quando ele cai Em algum lugar Ele deixa Uma mancha E é difícil De remover Mancha De sangue As irmãs Sabem que é difícil De tirar Da roupa Mas o sangue De Jesus Aleluia É o único sangue Que aonde Ele cai Ele não deixa Mancha Ele remove Toda a mancha Ele tira Toda a mancha Ouça o que diz O profeta Isaías No capítulo Primeiro E versículo Dezoito Ainda Diz o Senhor Que os vossos Pecados Sejam Como A escarlata Eles se tornarão Mais brancos Do que a neve Ainda que sejam Vermelhos Como carmesinha Eles se tornarão Mais alvos Do que A alva É o sangue Meus amados Irmãos É o sangue De Jesus E por esta razão Deus mandou dizer Para você Que está aqui esta noite No meio desta multidão Para você Que também está aqui Em cima deste púlpito Não tem motivo Para esconder pecado Não tem motivo Para você Esconder pecado Porque tem pessoas Que vivem dentro da igreja E até Nos púlpitos Das igrejas Em pecado Escondendo Esperando Que o pecado Amadureça Que por acaso Alguém descubra Não tem razão Deus mandou dizer Ele se fala Se você pecou Vai lá no calvade Afunda ainda Jovem Ainda Afunda Carmezinha Que nos limpa Que tira de nós Toda mancha E quando eu estava Meditando nisso O senhor me fez lembrar No tempo que eu estudava Era adolescente Rapazinho Hoje eu creio Que é diferente Professor Estava dando aula Lá no quadro Chamava-se Quadro Negro E aí Tocava a campainha Dizendo que O seu período A sua aula tinha terminado Na pressa Ele saia E deixava o quadro Todo riscado Aí o próximo Professor Que entrava Ou ele Fazia isso Ou chamava Alguém dizia Passa a esponja aí Limpa E aí Aí começou aí Eu fui algumas vezes Lá no quadro Limpar Tirar Todas aquelas coisas Que o professor Que o antecedeu Deixou Lá escrito Com giz Ele só começava a aula Quando o quadro Estava limpo O sangue O sangue de Jesus É como uma esponja Que vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando E vai tirando Toda mancha 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 E calava Sinta 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 A benesse Desse sangue Agora Sinta Sinta Ele te purificando Agora Tirando 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 Esta mazera Da tua vida Tirando 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 Toda a sujeira Fazendo uma faxina Na tua vida Para que Deus Possa te abençoar Porque Crente em pecado Não é abençoado Está escrito Isto na Bíblia Deus disse Minha mão Não está Incolhida Para que eu não Possa salvar Nem os meus Ouvidos agravados Para que eu não Possa ouvir Mas os vossos Pecados Faz divisão Entre vós E o vosso Deus Mas aonde o sangue Vai Oh Aleluia A sujeira Não jogue Pecado Para debaixo Do tapete Vai lá Vai lá Na velha cruz É É Esse sangue Ainda funciona Mais de dois mil anos Mas o seu poder É inalte É inalte É inalteável Aí você Aí você vai lá Em Gênesis Volta Volta É por isso Está aí Minha esposa De testemunha Se eu saís Dez vezes De casa No dia Eu faço Dez orações E a minha oração É essa Jesus Me cobre Com teu sangue Ele nos protege Ele nos guarda Quer ver se não está na Bíblia Isso está Não está no jornal Globo Nem na Folha de São Paulo Você não vai encontrar isso Por aí afora Nas revistas do mundo Está na Bíblia Na última noite Em que Israel Ia passar no Egito Deus disse a Moisés Que era Para em cada casa Ser morto um cordeiro E o sangue Daquele cordeiro Diria que ser aspegido Nos umbrais A porta Porque a meia noite O anjo Da morte Iria passar Sobre o Egito E onde não houvesse A marca do sangue Havia morte E assim aconteceu Moisés instruiu Os israelitas Eles mataram o cordeiro Que é uma figura De Jesus Cristo Pegaram o sangue E aplicaram Nos umbrais Das suas portas E a meia noite Quando o anjo passou Houve morte no Egito Começado o palácio De Faraó Até o mais humilde Chopana Mas lá no acampamento De Israel Não morreu ninguém Estavam protegidos Pelo sangue do cordeiro Nós temos o exemplo De Raab De Raab Meretriz Que acolheu Os espias E quando os espias Eles iam embora Aí Raab Aí Raab diz Olha Todo povo aqui Está tremendo Com medo de vocês Porque Tenho ouvido O que o vosso Deus Tem feito Contra os vossos inimigos Me poupe Poupa a minha casa Aí eles pegaram Um fio de escarlate Pegaram um fio vermelho Aleluia E disseram Você pendura Na janela Da sua casa Raab Morava na parte alta De Jericó Porque quando Nós invadirmos Jericó E nós Virmos Aqueles Filhos Vermelhos Você E quem estiver De baixo Do seu teto Não sofrerá Dano Algum Porque eu estava De baixo Do sangue Quando eu não era Crêndo irmãos Eu pensava Eu pensava E era Respeitado Como um valente Bravo No bairro Onde eu morava Eu era respeitado Eu não enjeitava Piru Para o pato carregar Não enjeitava Parada Agora Sabem que eu confiava Num revolto Que eu andava Na cintura E numa becheira Que eu andava Aqui na perna Presa Por uma Liga E eu até Pensava Lucifran Que eu era bravo Mesmo Mas depois Que eu acertei Jesus Eu vi Que eu era Um frouxo Eu era Um medroso Joguei Todas aquelas Porcarias Fora E disse Agora Eu não vou Confiar em Revolve Nem em becheira Eu vou Confiar Jesus No teu sangue Eu dormia Com um Revolve De barco Travesseiro Uma vez Eu me levantei Ouvi um Barulho Na porta E disse É hoje Vou arrancar A cabeça Desse vagabundo E eu Botei o ouvido Na janela E aquele negócio Roçando Aí eu disse Para minha mãe Aguarda aí Fica aí E aí eu Abri a porta De surpresa Assim a janela Peguei um Revolve Apontei Era um jumento Que estava Roçando Hoje Hoje não Desde que eu aceitei Jesus Eu não durmo Com revolve De barco Travesseiro Não Eu durmo O som do justo Debaixo Do sangue Do cordeiro De Deus Ele nos protege Ele nos guarda Da violência Crente Sobe Morro Desce Morro Eu quero subir Morro No Rio de Janeiro Que o carro Ficou lá embaixo E a gente Por aquelas Vielas Aquelas ruas Estreitas E de repente Aquele escuro Aí saltava alguém Com um revólver Um fuzil Aí quando via A gente com a Bíblia É Bíblia É crente Pode passar Pode passar Eu vou falar aqui Porque eu quero Que alguém Precisa ouvir Crente Não precisa De ter uma dose Em casa De ter um 38 Em casa De ter nenhuma arma Em casa Você tem a maior arma Que existe É o sangue Do Cordeiro De Deus Aleluia Aleluia Conta-se Que uma irmã Uma certa ocasião Ela saiu De uma vigília De madrugada Sozinha Ela morava Só numa casa E quando ela saiu Um marginal A acompanhou Ela chegou em casa Abriu a porta Entrou E ele ficou Esperando um tempo Como que diz Ela vai dormir E quando ela Dormir Eu entro Mato ela E levo O que eu quiser levar E a irmã Deitou-se Mas ela fez O que eu faço E eu creio Que Que crente salvo faz Jesus me cobre Com teu sangue Não é assim? Quem é que Quando faz A última oração Do dia E vai dormir Pede para Jesus Lhe cobrir Com sangue Levante a mão E ela fez Essa oração Deitou-se Dormiu O bandido Entrou na sua casa Foi lá no quarto Onde ela estava Com a peixeira Na mão E quando se dirigiu Para ela Para cravar No seu coração Para matá-la Ele tomou um susto Quando ele tomou um susto Ele correu Pela porta Que ele entrou Ele saiu Na hora Que ele saiu Passando uma patrulhinha E aí pegaram ele E com a peixeira De sangue Era pingando sangue Pingando sangue E eu corri Assustado Ele nos protege Crente anda Qualquer hora da noite Eu vou dizer uma coisa aqui Escuta o que eu vou dizer Não vou radicalizar Mas se os coveiros Fossem viver De enterrar crente Que morre assassinado Eu sei que crente Está sujeito E até morre Pastor Joel Mas se eles fossem viver Só de enterrar crente Que morre assassinado Eles iam entrar De férias Permanente Porque nós estamos Protegidos Pelo sangue Mas o sangue de Jesus Não nos protege Apenas fisicamente Aqui é que está Maravilha É que ele nos protege Espiritualmente Nós sabemos Nós cremos E tem outras pessoas Que creem Tem uns que não creem Mas nós cremos E tem pessoas que creem Que existe A força do mal Assim como existe A força O poder do bem Porque O diabo é força Deus é que é poder E essas pessoas O que é que fazem Tem uns que tomam Um banho de erva Tem outros que andam Com o rousal Pendurado no pescoço Tem outros que andam Com a fintinha Do senhor do bonfim No pulso Tem gente que Quando recebe o salário Vai lá Na drogaria Baixou o erva E compra lá Um monte de coisa Para defumar a casa Outros colocam lá Um altar Um copo Com água Um galho e peão Roxo dentro Outros colocam lá Duas velinhas Para Cosme E Damião Há pessoas que Elas Andam com a reza brava Dizem Que é brava No bolso Para lhe proteger Do mal olhado Do olho gordo Tem gente que coloca Um chifre de pôs seco No jardim Para que as plantas Não recebam o mal olhado E murchem Vivem assim Eu até hoje Não entendi Eu fui católico Mas até hoje Eu não entendi Eu um dia Quero que alguém Me explique Por que Como católico Eu fiz isso E os católicos fazem Quando passa Que vem uma desgraça Se benze Mas quando passa E fica um tempo Católico Uma imagem Também se benze Não sei por que Mas eu quero dizer Para vocês Que eu Quando eu jogava futebol Quando eu não era crente A minha mãe Costurou No meu calção Uma medalhinha Eu era Eu era Sabe o que é que eu era? Devote Nossa Senhora Do perpétuo socorro Nunca me socorreu Eu entrava Para jogar Mesmo sendo Canhoto Eu entrava Com o pé direito Quero dizer Para vocês Esta noite Quem está me ouvindo Através da rádio Quem está Me assistindo Através da internet Que todas essas coisas São pantomima De satanás O diabo Respeita Figa Vela branca Vela preta O diabo Não respeita Rosário O diabo Não respeita Petinho do Senhor Do Bonfim O diabo Não respeita Figa de Guiné O diabo Não respeita Reza brava Água venta O diabo Só respeita É o sangue De Jesus Cristo Se você está Se você está Debaixo do sangue Você está protegido A Bíblia diz Que o maligno Não lhe toca A Bíblia diz Que nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará A tua tenda Ele te livrará Do apelha Certo Que eu vou de dia Da mortandade Que assola Meu dia Ele te livrará Do terror noturno Ele te livrará Do laço Do passarinheiro O diabo Não tem poder De tocar Num crente Que está guardado Protegido Pelo sangue Do cordeiro E se você Acredita nisso Eu quero ouvir Uma rajada De glória De Deus Eu não Eu não Eu não aceito Eu não aceito Não estou aqui Pra criticar Ninguém Pra atingir Ninguém Mas eu não aceito Quando uma Eu não comece Ou numa igreja Num templo Evangelho Bartolos Franço O pregador Diz assim Diz assim Sabe o que diz? Vamos expulsar O capeta daqui Não é nem capeta É lapeta Lá Cada coisa nenhuma Aonde Aonde é o sangue Demônio Nenhum Encosta Isso aqui Não está cercado Pela polícia Federal Militar Pelo exército Nós estamos Nós estamos É debaixo do sangue Aqui não tem Viu pastor Viu pastor Viu pastor de hoje Há muito que eu queria Falar com o senhor Fala meu irmão É porque lá no rio de janeiro Num terreiro de macumba Sabe o que fizeram? Escreveram o nome do senhor Num papel Eu digo meu nome? Sim Colocaram na boca De um sapo E costuraram E fizeram uma reza Aí eu dei uma risada E eu disse o senhor Rio Eu digo rio Por que o senhor Fica rindo? Eu digo porque esse sapo Ou ele explodiu Ou morreu De uma grande indigestão Porque eu estou De março do sangue Pode colocar meu nome Numa carrada Pode encher uma carreta De sapo Com meu nome Dito dele E pode fazer Reza brava Que vão morrer Todos eles Por que o sangue Me protege O sangue Me guarda Crem que não tem medo De despacho Se você quiser Ver uma pessoa Ficar pobre De não ter um pau Para dar num gato É muita pobreza Não tem um pau Para dar num gato Se você quer ver Manda ela fazer Macumba contra crente Pode colocar Na porta do crente Carreta de galinha preta Pode colocar Saco de farofa Pode colocar Carca de charuto Lá do Havana Lá do De Cuba Pode colocar Na porta do crente Vela Ele é capaz De pegar A galinha preta Mandar E botar na panela Com água quente Depenar Comer a galinha Com a farofa Não vai beber A cachaça Nem o charuto E nem o mal Vai lhe acontecer Crente Se ele encontrar Macumba Na frente Da sua casa Ele dá Um bico Assim Que é Sombia Deus nos deu Em Campina Grande Hoje nós moramos Em João Pessoa Já há oito anos Deus nos deu Em Campina Grande Uma das dez casas Mais bonitas De Campina Grande Diziam que era Mansão Uma casa Com cinco suítes Salão de festa Salão de piscina Sema Olímpica Aí você pergunta Partiu de João aí Então o senhor Partiu de uma grande Igreja Presidente de uma Grande convenção Não é Eu sou itinerante Eu passei Poucos anos Dirigindo igreja Desde 1975 Que eu não pastorei Mas quando Deus Quer dar Ele dá Quando Deus Quer dar Ele dá Pastor Eduardo Ele falou Um texto Da Bíblia aqui Que eu fiquei Me lembrando Eu acho que já falei Isso aqui Aquele texto Da viúva Que Deus Diz para Elias Eu já ordenei Já ordenei Uma viúva Vai lá E eu me lembrei Da história De uma irmã Que me foi contada Pelo irmão Lá no Recife Crente da igreja Batista Ele disse Que aquela irmã Ela estava passando Uma grande prova De pão E um dia Uma irmã Amiga dela Porque tem irmã Que é só irmã É Eu vou dizer uma coisa aqui Eu vou dizer Que eu tenho coragem Para dizer E tem pastor Que é só colega Mas não é companheiro Tem uns que até Quer puxar o tapete Da gente É E aquela irmã E aquela irmã Que era amiga Daquela outra Que estava passando necessidade Quando sobe Correu Lá no programa Que a igreja tinha No raio Pediu A irmã Que dirigia Aquele programa Para fazer um apelo O irmão O irmão concedeu Ela disse assim Irmãos Ajuda a irmã Fulana Que mora na rua Tal No bairro Tal Número Tal Ela está Numa prova Muito grande Nesse exato momento De um ateu Que estava ouvindo O programa Ouvindo O arraio Estava sintonizado Naquele Naquele programa Quando ele ouviu aquilo Ele tem uma realizada Bem grande Até é metida A zombar de crente Mas só leva Chumbo do grosso Aí chamou Os seus funcionários E o empresário E disse Vem cá Ouvir o que Essa crente está falando Eles vieram Ficaram ouvindo Ele disse Vamos Zombar dessa crente Vamos tirar Um sarro Dessa crente Vamos Vamos Está aqui Anotei o endereço Da irmã Necessitada Que ela está pedindo Pega aquela picapa ali Vão lá no supermercado Encham de mantimento Vão nesse endereço aqui Entreguem para ela Tudo Encham a picapa De mantimento Cheguem lá Entregam para ela E é claro Que ela vai perguntar Quem mandou Quando ela perguntar Quem mandou Vocês digam bem alto Foi o diabo E viram para cá Para a gente sorrir Eles encheram a picapa Do jeito que puderam Foram lá Bateram na porta Da casa da irmã Quando a irmã abriu Eles disseram Nós vamos trazer O que a senhora precisa Mas ela disse Vocês Vem trazer o que eu preciso Sim Nós sabíamos O que a senhora precisa Começaram a tirar Aquelas sacolas De mantimento Foram colocando lá Colocando Encheram a casa Quando colocaram A última sacola E a irmã só podia chorar E dar glória a Deus Porque o povo Para chorar É crente Crente Tanto chora Como come Colocaram a última sacola Aí ficaram esperando A irmã perguntar Quem mandou E ela calada Eles perderam a paciência E disseram A senhora não vai perguntar Quem mandou Ela disse Eu vou perguntar Quem mandou De jeito nenhum Aí ela disse Mas por que Ele perguntou Porque a senhora Não vai perguntar Ela disse Sabe por que Porque quando meu Deus Ordena Até o diabo obedece Deus já ordenou A tua bênção Esta noite Deus já ordenou A tua vitória Esta noite O diabo não vai impedir Porque Ele é Deus Ele é Deus Levanta a mão Para o seu Agora 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 feca A sua mão assim E dá um brado Para o inferno Tremer E diga Eu tomo posse Diga Eu tomo posse Eu tomo posse Da minha vitória Eu tomo posse Da minha vitória Tome posse Tome posse Tome posse Deus já ordenou Deus já ordenou Deus já ordenou E a Bíblia diz Que para isso Se manifestou O frio de Deus Para desfazer As obras Do diabo O sangue De Jesus Ele nos Proteste Parece que eu estou vendo O ripulis que está vendo No mundo espiritual Eu pela fé Pelos olhos espirituais Estou vendo Demônio Dando pescoção Em demônio Estou vendo Demônio Caindo das Prateleiras Do inferno Estou vendo Satanás Tapando os ouvidos Chorando Eu estou ouvindo Ele dizer Não fala mais Não Não fala mais Não Não fala mais Nesse sangue Não Não fala Não Que eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Mas ele ainda Tem que ouvir Quantos acreditam Que nós estamos Debaixo do sangue Aleluia É Choramá Irmãos Eu vou dar uma coisa aqui Minha esposa está aqui De testemunha Sinésio Pastor Sinésio Está de testemunha As irmãs ali Ali Andaram no gabinete Pastor Sinésio Ali Ali Estão de testemunha Eu estava aqui Irmão Nunca acontecesse comigo Nesses 49 anos E meses de ministério Me deu uma dor de cabeça Que eu pensei Que eu ia ter um derrame Agora sabe por quê? Porque eu ia pregar Sobre o sangue Duas irmãs Chamaram minha esposa ali Para fazer uma oração Por mim E disseram Ele está coberto Pelo sangue Aí minha esposa Disse É isso que ele vai falar Pregadores Pregues Sobre o poder Do sangue De Jesus Vamos fazer o inferno Estremecer O diabo Cair por terra Enfiar a cara No chão A terceira bênção Que é o sangue De Jesus Nos proporciona É a bênção Do resgate O que é resgatar Irmãos Resgatar Significa Adquirir por um preço Libertar por um valor Alguém que foi sequestrado Quando o sequestrador Sequestra alguém E leva para o cativeiro Aí de lá eles ligam para a família Cobrando resgate Não é assim Resgatar Tornar Adquirir Por um preço Por um valor Isso aqui é lindo demais Foi isso que Jesus fez Com nós Pelos seus sangres Agora Veja que coisa Linda e ao mesmo tempo Profunda Embora eu seja um pregador Muito simples Vocês sabem que eu sou simples Porque o mestre Que eu aprendi Ele pregou um evangelho Simples e poderoso E tem pregadores Pregando um evangelho Complicado e sem poder Conheça a história De uma criança Aquela criança Ela era muito inteligente Ela tinha muitos brinquedos Mas um dia Ela pegou um touro Um touro de madeira E fez para ela Um barquinho Aquele barquinho Não preste bem atenção Não perca uma vírgula Não bata nem as pestanas Aquele barquinho Tornou-se o brinquedo Predileto daquela criança Ela chegava Da escola Pastor Reuel E ela morava Numa roça Atrás da casa Daquela criança Passava um córrego Aí ela pegava Aquela criança Ao melhor Aquele barco Ia lá Num determinado ponto Daquele córrego Minha irmã Soltava o barquinho E vinha margeando O córrego Aí pegava o barquinho Lá embaixo Aí ia lá de novo E assim ela passava Horas brincando Quando é um dia Ela se descuidou A noite veio Ela não percebeu E a correnteza Levou o barquinho E ela procurou o barquinho Não encontrou Aí foi para casa Chorando 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 Chegou lá Os pais perguntaram O que foi meu filho Você está chorando Chegou a hora dessa Nós estávamos preocupados Com você Foi que houve A correnteza Levou o meu barquinho Aí os pais Sério E agora Você não sei o que fazer Aí quando foi Num sábado Os pais foram À cidade Aí chamaram ele Aí passando Em frente De uma loja De brinquedos Aí vira O barquinho Do menino Na vitrine Quando ele viu O barquinho Ele Papai Mamãe É o meu barquinho Aí entrou Na loja Perguntou Que era o dono Trouxeram o dono Aí ele disse Olha Aquele barquinho Que está lá Na vitrine É meu Fui eu Que fiz Olha aqui Os calos Em minhas mãos O dono da loja Muito frio Olhou para ele E disse Olha Eu não duvido Que você fez Mas agora ele é meu É meu Se você quiser resgatar Você tem que pagar O preço Que está lá Estipulado Aí ele foi lá Na vitrine Olhou A etiqueta Virou para os pais E perguntou Vocês tem esse dinheiro Nós não temos Aí ele foi lá Não estava o dono E disse Olha Agora não Mas me aguarde Que eu vim resgatar O meu barquinho Aí o homem disse Pode vir Se ele ainda estiver aí Ele disse Vai que está Começou a economizar A irmã Jane Começou a economizar Quando atingiu Aquele valor Ele chamou os pais Foram lá na loja Aí ele entrou Saltitando Aí disse O dono Vim buscar meu barquinho Aí o dono olhou Para ele Trouxe o dinheiro Trouxe Aí ele pegou Aquele cofre E esparramou Aquelas moedas Sobre o balcão O dono cantou Certo Foi lá na vitrine Abriu Pegou o barquinho Entregou nas mãos Daquela criança Ela pegou o barquinho Irmão Disse É lindo demais Apertou aquele barquinho Contra o coração As lágrimas rolavam E ela gritava alto Dentro da loja Barquinho Tu agora és meu Duas vezes Uma porque eu te fiz E a outra porque eu te resgatei Agora se você não dá Um glória a Deus Você está morto Foi assim que Jesus Fez comigo e com você No dia em que nós O aceitamos como salvador Jesus arrebentou A vitrine de Satanás Nos pegou nos seus braços E disse Gilvão É o El Wesley Joel Enauro Sinédio Lucifrante Agora você Maralima Agora você Você é meu Duas vezes Uma porque eu Te criei No ventre Da tua mãe E a outra porque eu Te resgatei Com meu sangue Derramado Na cruz Do calvário Tu és meu Tu és meu Disse Jesus Tu és meu Tu és meu Duas vezes Aleluia Oh levanta A tua mão E diga Para Satanás Ouvir onde ele estiver Satanás Eu sou de Jesus Duas vezes É calabarabacatarabacharacá Samuel Tu és de Jesus Duas vezes Ele te criou No ventre da tua mãe E te resgatou Com seus sangres Agora escute Você vai dar uma aleluia Uma glória Para esse ginásio tremer A maior inveja De Satanás Do Cristo Salvo Não é porque Ele mora Numa cobertura Na zona Na área Mais norte Da cidade Não é porque Ele tem um carro importado Uma Ferrari Mercedes Um Porsche Não A maior inveja Que Satanás Do Cristo Não é porque Ele veste Um terno de grife Um Calvin Klein Um Armanis Um Polo Ralf Lari Não Não é porque Ele causa Um sapato De cruma alemão Ou de cruma italiana Pastor Samuel Não Não é porque Ele come No melhor restaurante Da cidade Não Sabe qual é A maior inveja Que é o Satanás Sendo crente É que quando Ele olha Para o crente Salvo Ele vê Escrita aqui Na tecla do crente Em letras vermelhas Propriedade Exclusiva Do Senhor Jesus 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 É isso Que Pedro diz Escrevei na primeira epístola Capítulo 1 Versículo 15 16 Pedro diz Não foi com coisas Corruptíveis Como prato ou ouro Que fosse resgatados Da vossa Mãeira de viver Que por tradição Recebeste De vossos pais Mas pelo precioso Sangue Do Senhor Que é dos Cristos Sangue Como de um cordeiro Imaculado E contaminado Você não custou Um milhão de euros Você não custou Um milhão de libras E esterlinas Você não custou Um milhão de reais Você custou Sangue 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 Sei Que foi pago Um alto preço Para que contigo Eu fosse Quando Jesus Canta a igreja Vamos fazer o diabo chorar Ele pensava em Pensava em nós Pensava em nós Um lado Do amor Olhando lado a lado E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui O coração do Senhor E ainda que as trevas Não nos podem Separar Dos olhos em Cristo Unidos Dá a mão A tua irmã Dá a mão A tua irmã Dê a mão A sua irmã Dê a mão Que está do seu lado E diga Unidos 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 Olha para a pessoa Que está do teu lado Agora Olha agora Agora diga Não tenha vergonha Diga você Custou um preço Muito alto Muito alto Muito alto Pastor Joel Muito alto É por isso que não pode haver na igreja A secreção de pessoas Porque o preço que foi pago Pela alma Do rico Foi pago Pela alma Do pobre O preço que foi pago Pela alma Do patrão Foi pago Pela alma Do empregado O preço que foi pago Pelo branco Foi pago Pelo preto O preço que foi pago Pelo sábio Foi pago Pelo ignorante Nós somos Resgatados Sim Pelo sangue Carmesim Carmesim Eu ER Amém. 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 Oh, Jesus, eu te amo. Tu sabes que eu te amo e amo muito. Agora escute, tem mais. Para mim, não sei para você. Um dos textos, irmãos. Ouçam bem, um dos textos mais lindos da Bíblia, para mim, sabe qual é? Quem quer saber? Quem quer saber? Um dos textos mais lindos da Bíblia é Apocalipse capítulo 5. João disse, olhei. Se merecer glória, você dá. Se não merecer, fique mudo. E viu um que estava sentado no trono. E na década dos que estavam sentados no trono, tinha um livro. Escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Aí João disse, eu vi um anjo forte, porque não tem anjo anêmico, não tem anjo arquítico, não tem anjo atrofiado. Os anjos de Deus são fortes. Eu vi um anjo que bradava, quem é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Aí João disse, eu olhei. E em cima no céu, embaixo da terra, embaixo da terra, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, nem de olhar para o livro. Agora começa a dar glória a Deus, porque vem coisa linda aí. Aí João disse, eu ouvi, quando eu estava chorando, eu ouvi-lhe dizer, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Aí João disse, olhei, e vim no meio do trono, porque Jesus não está no braço do trono, ele está no meio do trono. Um cordeiro, pastor, como que havia sido morto. Ele estava cercado por quatro animais viventes. Ele tinha sete olhos, sete chifres, que são os sete espíritos de Deus espalhados sobre a terra. Aí ele disse que quando o cordeiro se levantou, pastor Joel, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos se prostraram. Os anciãos, cada um de uma sábado de ouro com incenso, que são as orações dos santos. E a Bíblia dizia assim, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és, ó cordeiro. Digno és, ó cordeiro, de tomar o limpo, e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue, tu comprasse para Deus homens, de todas as raças, tribos e línguas, e os constituístes, reis e sacerdotes, para Deus, para Deus, aleluz, 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 pelo sangue, pelo sangue, somos velhos, pelo sangue e carfezinho, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue e Jesus no salvaguardente. Mas eu vou terminar Porque o Samuel vai cantar Ainda tem o sinésimo Eu vou terminar irmão Não é que acabou não O rio está correndo aqui dentro O tanto está cheio A mensagem está na ponta da língua Mas eu vou terminar A quarta bênção Que o sangue de Jesus nos proporciona É o direito de entrar na cidade santa pelas portas É lindo demais isso né irmão Não creio que não se alega com isso irmão Ele está caído Caidaço Está caidaço O direito é de entrar na cidade santa pelas portas Meu tamas mãos Quando eu era menino E eu morava lá num bairro Aqui perto do bairro onde eu morava E na minha casa Tinha um campo de futebol E às vezes eu pedia dinheiro à minha mãe Para assistir o jogo Ela não tinha Aí eu me juntava com alguns meninos ali Aí a gente pula o muro Pula o muro Às vezes pulava Dava certo meu irmão E às vezes não dava Quando a gente pulava Estava o guarda esperando Aí pegava assim Nesse negócio aqui da minha calça E eu saia assim Que vergonha O guarda me botando para fora Que eu tinha pulado o muro Lá ninguém vai pular muro Na Nova Gerusalém Ninguém Salve não pula muro Nós vamos entrar pelas portas Tem crente aqui Que eu tenho certeza Que ele nunca pisou num tapete Eu conheço um crente Que o piso da casa dele É de terra batida Ele nunca colocou Pela numa cerâmica Mas se você permanecer firme Aleluia Você vai ter o direito De entrar na cidade santa Pelas portas De andar pelas ruas Da Nova Gerusalém De branco com Jesus E tem uma coisa a mais Sabe o que é que tem? É que hoje 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 As pessoas matam Pai de família Matam a mãe de família Matam uma pessoa Por causa de um cordãozinho De ouro De cinco gramas Cinco gramas Arranca E se a pessoa Às vezes resiste Mata 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 Mas no céu No céu Na Nova Gerusalém Ou se isso aqui Se merecer Não engula o glória a Deus Não Bota pra fora Na Nova Gerusalém Ouro Ouro Só serve para fazer calçamento Só serve para fazer calçamento Para os salvos Lavados Remidos No sangue Do cordeiro Caminharem Passearem Está escrito 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 Apocalipse 22 e 14 Bem-aventurados Os que lavam As suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenham direito A árvore da vida E possam entrar Na cidade santa Pelas portas Eu quero ouvir Um grado De glória a Deus Aleluia 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 Irmãos Escute aqui Eu vou aos Estados Unidos Todo ano Desde 1989 Foi a primeira vez Que eu fui lá De lá até hoje Todo ano Às vezes Já fui Duas Três vezes Num ano Este ano Já estivemos lá Chegamos agora Pouco de lá Eu tenho visto Pastor Aleluia Mas quando eu chego Na imigração Mesmo com visto Minhas pernas Começam a tremer Começam a tremer Será que vai dar certo Aí aquele americano Ou hispano É o funcionário lá Pega meu passaporte Olha pra mim Aí pergunta Quanto tempo você vai passar aqui? Trinta dias Aí pergunta mais alguma coisa Você tem família aqui? E vai perguntando Minhas pernas tremeram Aí quando ele pega Aquele carimbo Quando pega aquele carimbo Que carimbo? Aí eu digo Entrei 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 Lá no céu O anjo vai estar na porta Abaixado E o visto Não é de um cônsul Não Não O visto não é de um De um serafim Um querubim Um anjo Um arcanjo Não O visto É a marca do sangue Chega lá O anjo Diz Cadê a marca? Cadê a marca? Cadê a marca? Aí você está aqui A marca Olha o sangue Olha o sangue Olha o sangue Aí se o anjo Perguntar assim Quanto tempo você vai passar aqui? Se ele perguntar Eu vou dizer Eu vou passar Toda a eternidade Eu não vou passar Trinta dias lá Toda a eternidade Toda a eternidade Eu vinha pensando nisso Hoje Quando a gente vinha na van Estava lá Está lá Não é nas vans aqui? Tem lá um cartaz Trânsito livre Quem tem a marca do sangue Tem trânsito livre no céu Não tem quem vai impedir Um crente lavado No sangue de Jesus Entrar na cidade santa Pelas portas Agora eu quero que você Já comece a sentir Essa alegria Já comece a sentir Esse gozo Já comece a sentir Esse privilégio Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Aí começa A andar por aí Mesmo que você Não tenha muito espaço Como se você já estivesse Já estivesse Na nova Jerusalém E dizendo Eu entrei Eu entrei Eu entrei Eu entrei Diga eu entrei 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 E ninguém vai me tirar daqui Eu entrei Eu entrei A imigração não vai me pegar Eu entrei Eu tenho um visto permanente É o sangue É o sangue Esse sangue Esse sangue está circulando aqui 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 Oh, aleluia, aleluia, aleluia Olhe para a pessoa que está do teu lado Não olhe para a roupa dela, para o sapato dela Não olhe para nada não, diga Você tem trânsito livre no céu Se você tem a marca do sangue Você tem trânsito livre Você vai entrar pelas portas Samuel, Samuel, Mariano Vem cantar o hino aqui Vem cantar o hino daqui Arranca toco E a igreja continua glorificando Porque o sangue está circulando Irmãos, parece que eu estou vendo Jesus Sorrindo de alegria Vem ver Essa massa aqui Glorificando o nome dele Por causa do sangue Jesus, eu sei Eu sei que tu está satisfeito comigo Porque eu preguei o que tu mandaste eu pregar Eu estou falando no teu sangue Satanás tentou me entristecer Tentou me atingir com a seta maligna Mas não conseguiu Eu quero ver você dando glória a Deus Eu quero ver você falando línguas Eu quero ver você pulando aí Pode pular Eu quero ver você chorando Eu quero ver você sorrindo Eu quero ver você sendo batizado com o Espírito Santo esta noite Eu quero ver você renovado Eu não quero ver crente aqui de boca fechada Eu não quero ver crente aqui de cara feia Eu não quero ver o obreiro aqui Feito uma múmia Eu quero ver você Eu quero ver você feito uma tocha É o poder do sangue É a bênção do sangue É a bênção do sangue É a bênção do sangue Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Oh, canta, igreja, canta Oh, canta Oh, canta Oh, canta Meus pecados carregou E de culpa nos ligou Como o sangue que emanou Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No calvário Você entendeu mesmo o que você cantou? Então vamos de novo Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Desde que morreu Desde que morreu Desde que morreu No calvário Meus pecados carregou E de culpa nos livrou Pelo sangue que emanou No calvário Agora vai Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No calvário Pelo sangue O Ziel Está pronto aí? Vai Vem cá Ziel Vem cá aqui na frente Pelo sangue 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 Cresceu! Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eles me atoram. Este mundo mau remeco sempre, seguirei a Ti, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Aleluia! Vai! Música Se eu não fizesse o que o meu saudoso pai sempre fez. Gideões, do ano que vem, começa dia 21 até o dia 30, que é segunda-feira à noite. Eu estava olhando aqui agora, a dimensão está tão boa, está tão gostoso o clima. Dá até para a gente dar uma organizada para os horários chegarem mais cedo. Mas só que a gente depende da oferta para os missionários, vocês reconheceram isso. Então eu quero dar como presidente agora a minha palavra novamente. Próximo congresso, no sábado à noite, está aqui o pregador. Aplausos O senhor sempre ligava para mim, seu pai deu a palavra, agora o que está dando sou eu. Só que eu vou comprimir, viu, pastor Samuel. Tudinho assim, para o senhor pegar mais cedo junto. Tá bom, querido? Tá bom. Porque a gente é filho, viu. Se a gente não honrar eles, pastor Samuel. Verdade. Verdade, querido. Ou Jesus vem. Porque nós estamos com um pouquinho de vitalidade ainda. Não estou chamando de velhinho, mas eu perdi o meu pai agora, há poucos dias. E se eu não estou lá, pastor Gilvan, no penúltimo dia da vida dele, se eu fosse um filho que estivesse só massacrando e judiando dele. Mas sabe porque eu sou feliz? Porque ele morreu feliz comigo. Um dia antes ele morreu, eu cantei o hino 33 da harpa para ele. A pedido dele, ele tirava o aparelho para cantar e não conseguia. Botava já para respirar. Eu li um versículo da Bíblia, eu ungi ele. Eu orei, eu beijei no rosto dele. E depois, no outro dia, eu recebi um telefonema. Que o pai acabou de entrar em óbito. Então, querido, a realidade é uma só e não adianta a gente fugir. O pastor ensina isso, eles pregam isso. E a Bíblia diz. Então, nós vamos orar para Jesus, dá muitos anos de vida. Para o pastor Gilvan Rodrigues, muita saúde. Eu vejo a sua esposa e começo a lembrar que ela pulava a sua mensagem inteira. Mas a vida passa. Ela hoje, ela vem aqui, lhe dá um abraço e senta e fica quietinha. Já não pula tanto como antes. É a vida, é a realidade. Então, nós temos que nos submeter. Porque a gente lá na frente pode arrepender de não ter feito um homem desse, querido, feliz, alegre. E eu quero dar a minha alegria para o senhor. Quero me alegrar junto com o senhor. Então, eu quero perguntar se o ginásio concorda. Para os gidiões que vem, quem pode dar um amém? Amém! Você já se comprometeu para estar aqui o ano que vem, então? Qual é a noite que eu vou pregar no próximo ano? Amém! Qual é a noite? Amém! Amém! Que vocês orem para que eu possa estar aqui ainda, né? Porque se Jesus vier, melhor! Porque pelo sangue nós vamos estar lá. Agora, ele não muda, não. E eu também não mudo. Eu já desfiz compromisso nos Estados Unidos para atender ao pastor Sizzino. já liguei para lá, falei com o pastor porque ele disse assim meu filho, você não pode faltar aos gideões pastor, eu tenho um compromisso nos Estados Unidos liga para lá, meu filho, eu liguei o pastor entendeu, porque eu também não furo compromisso estou há 49 anos e poucos meses de ministério não tem um pastor no Brasil que diga, eu acertei com o pastor Juvan e ele não veio mandou outro, então foi pregar no outro lugar por causa de 500 reais a mais não, eu ainda tenho um temor de Deus no meu coração e ainda estou debaixo do sangue do cordeiro então meus irmãos, orem por nós ora por este homem porque é grande a carga orem por ele orem pelos pregadores que vão ser convidados para o próximo ano para que ele chame depois que orar que Deus falar o coração dele é esse é isso porque Deus fala quando a gente olha Deus Deus fala Deus mostra viu para que não venha aqui nenhum aproveitador para que não venha aqui alguém pensando em ganhar dinheiro somente vender material não venha homens de Deus porque essa obra é de Deus amém e uma coisa linda gente que serve de exemplo para todos os pregadores que pregam em congresso missionário eu com muita honra iria ele não em nenhum momento assim me incomodou para isso nada não eu iria falar com o tesoureiro dá uma ofertinha ao pastor Juvan sabe o que aconteceu agora durante a mensagem ele pregando ele veio aqui vocês viram que ele me abraçou e cochichou no meu ouvido ele disse deixa a sua oferta para o missionário não dá nada para mim não não quero nada dá um glória a Deus pela vida do pastor Juvan Rodrigues se abençoe querido Deus vai multiplicar mil vezes mais o senhor está fazendo pela obra dos Gideões sim senhor estou obrigado senhor Samuel só quero te agradecer eu que agradeço e dizer que eu só saio daqui quando a minha benção chegar já estou todo abençoado mas eu creio que vocês vão ficar comigo não vão adorarei minha voz rouca dessa quem quer receber a benção aleluia depois do culto você vai ver eu quero te agradecer eu quero te agradecer